Oh minha senhora e também minha mãe Fies católicos festejam neste 12 de outubro o dia da padroeira do Brasil Data repleta de homenagens a Nossa Senhora Aparecida que ficou conhecida no ano de 1717 Quando uma pequena imagem de madeira foi encontrada por pescadores no rio Paraíba, no estado de São Paulo Jesus quando estava lá diante da cruz, lá na cruz, quando ele estava na cruz Nossa Senhora apareceu lá aos pés da cruz Ele olhou para aquele discípulo que estava com ela e disse Mulher, eis aí teu filho, filho eis aí a tua mãe Naquele instante ele coloca Nossa Senhora como mãe de toda a humanidade Em Mossoró não há paróquias dedicadas a padroeira do Brasil, apenas capelas E para prestar homenagens a Nossa Senhora Aparecida serão celebradas duas missas às 5 horas da tarde Uma será aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e outra na Catedral de Santa Luzia Além das celebrações, uma programação especial foi elaborada e desenvolvida pela renovação carismática católica Na matriz de Nossa Senhora de Fátima, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde Aconteceu o cenáculo com Maria Nós acolhemos a Mãe Santíssima em nosso coração Como aquela que cuida de nós, que nos protege, que nos envolve E nesse dia nós estamos aos pés de Jesus, honrando a Maria Na igreja, membros da renovação carismática da Legião de Maria, do Terço dos Homens Do Ministério para as Crianças e de outros movimentos da Igreja Católica compareceram para prestar as homenagens A professora e gerente administrativa Maria Regivânia fez questão de participar do cenáculo A gente passa por tanta violência, tanto conflito no nosso dia a dia E eu acho que esse momento de hoje é o momento de pedir, de rezar e agradecer a Deus Um dia especial para os católicos Uma mãe é capaz de tudo, ela é capaz de dar a vida pelos seus filhos Então Nossa Senhora é essa mãe que ama, que cuida, que intercede, que zela Como coisa e propriedade vossa, amém